O barulho, cadê o grito das bichos, cadê o grito das sinceras, cadê o grito das gostosas, chega pra cima que a gente vai contar, prepara, que o barulho vai ser doido, segura, 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 que o barulho vai ser doido, meu barulho, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a entrada, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a entrada, dá-lhe a entrada, dá-lhe a entrada, e conta comigo, conta comigo, 5, 4, 3, 2, 1, o senhor! E aí E aí E aí E aí